A quem ouviremos, só tu tens palavras de vida eterna em quem confiaremos Pois vivemos num tempo de falsos profetas, o teu aluno, só tua luz pode nos guiar Tem muita gente dizendo ser amigo de Deus, mas dentro o coração há demais que de um fariseu Imaculado pela inveja de quem ama de verdade, mente vazia onde o demônio entre maquina a maldade Usando do evangelho pra bular nossa lucidez, lobos em pele de poder, Jesus falou de vocês Até passa a aparência de que vivem em santidade, mas dentro a alma tá mergulhada na iniquidade Usa de boas palavras, a igreja é um profeta, mas longe dos irmãos da igreja parece mais um capeta Não se preocupa com as almas, muito menos com a missão, não se preocupa com a igreja, com as obras, com a salvação Sua profecia é ineficaz, porque não contém amor, enquanto isso muitas almas se perdem à procura de um pastor Eu me pergunto, a quem ouviremos? Sua pregação foi o meu, mas seu contra-testemunho é um pedido Eu me perviremos, só tu tens palavras de vida eterna em quem confiaremos Pois vivemos num tempo de falsos profetas, tua luz, só tua luz pode nos guiar Que Deus levante uma nova geração, que os profetas de amanhã anunciem a salvação Deus quem não fale tenebroso não negue a verdade, Deus quem se estiverem sozinhos busquem santidade Que a vaidade não se transforme em meros artistas, sejam radicais como foi São João Batista Que o Espírito Santo fale em suas bocas, que preguem sem ser sábios e que suas vozes ficarem roucas Que ao pensarem as pessoas enxerguem Jesus, que o povo que vive nas trevas brilha a sua luz Que as ovelhas do Senhor retornem para o seu redio e que a paz abite na terra como Lucas A quem ouviremos, só tu tens palavras de vida eterna em quem confiaremos Pois vivemos num tempo de falsos profetas, tua luz, só tua luz pode nos guiar A quem ouviremos, só tu tens palavras de vida eterna em quem confiaremos Pois vivemos num tempo de falsos profetas, tua luz, só tua luz pode nos guiar Pois vivemos num tempo de falsos profetas, tua luz pode nos guiar E aí